Ó, gente, isso aqui é aquela flor bronze, a flor magnífica, lembra que eu ensinei vocês? Aí, muita gente tá me perguntando como fechar essas pontinhas aqui, ó. Eu vou colocar a minha linha aqui, porque essa aqui eu não vou fechar, eu vou deixar ela normal. Vou passar a linha aqui, dar um nózinho de leve, porque depois eu vou... Peraí, só dando um nózinho aqui, ó, tá? Pronto. Aí, vocês vão amarrar aqui bem amarradinho, depois vocês vão passar a cola, tá? Eu fiz ela só assim, as pétalas, e fiz ela assim, ó, igual aquela bronze, tá bom? O nylon eu tô usando 25, tá? Passei aqui, ela acabou saindo aqui, tá vendo? Aqui no nylon sai, deixa eu passar aqui, é porque eu não quero amarrar, porque eu não vou fechar esse aqui. Só vou demonstrar pra vocês, eu vou passar assim, volto, ó, tá vendo? Aí, você sobe aqui nas pétalas assim, ó. Tá vendo? Ó, subiu. Entra aqui nessa verde aqui, ó. Antes de chegar lá na pontinha, ó. Puxou aqui, não foi? Aí, você vai entrar aqui, ó. Ó, nessas três aqui, tá? Vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Você vai... Entra aqui na pontinha. Eu fiz assim, tá? Depois você entra aqui, ó. Nessas três aqui, ó. Duas e mais a pontinha. Já, aí, ó. Tá vendo? Entra aqui nessa... Na pontinha dela aqui, ó. Sobe. Entra aqui nessa primeira. Nessa segunda, ó. Aí, vocês vão fazendo assim, em todas as pétalas, ó. Só em duas aqui. Ó. Tá vendo? Ela já vai... Aí, aqui, no biquinho dela aqui, você não vai passar nessa pontinha. Você vai chegar aqui, você vai vir aqui, ó. Tá? Uma. Duas. Pega aqui o biquinho dela, ó. Ó. Vai fazendo assim. Já era pra eu inter gravar isso pra vocês, mas... Ó. Entra aqui na segunda, ó. No biquinho. Na segunda, ó. E vai fazendo assim, até você... Ó. Aqui. Entra no biquinho. Na segunda, aqui, ó. Três. Aí, ó. Ela fica assim, ó. Fechadinha, tá vendo? Aí, vem aqui. Chegou aqui. Você entra aqui. Um, dois, ó. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Aí, você vai fazendo isso nas pétalas inteiras. Chegou aqui embaixo. Você vai entrar aqui, ó. No ladinho dela, ó. Puxou. Puxa. Ajeita assim pra ela ficar certinha, tá? Aí, entra aqui, ó. Uma, duas. Três. Ó. Entra lá no biquinho. Puxa. Puxa. Ele vai entrar aqui, ó. Na parte de cima, tá? Uma, duas, três. Entra em uma. Primeiro. Eu tô de óculos, mas não tô enxergando, gente. Aí, ó. Pronto. Ó lá, viu? Feito isso, você passa aqui, ó. Passou nessa. Vai entrar na segunda e no biquinho. Ó. Sobe. Sobe. Aí, entra aqui. Chegou lá em cima, no biquinho, você entra aqui, ó. Uma, duas. Ó lá. Três. Ó. Três. Puxou. Quando chegar aqui na última pétalazinha, você vai entrar só nessa primeira e nessa segunda aqui, ó. No biquinho, não. Aí, puxou, você sobe, vira e aqui você vai descer, ó. Uma, duas, ó. Aí, aqui você já vai pegar. Uma, duas, três, ó. E ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Depois é só franzir. Como fechar ela, eu já ensinei. Tá bom? Essa aqui, tem a flor. Eu fiz ela branca e a flor bronze. Tá? E depois você franza ela todinha assim, ó. Fica o trem mais lindo do mundo. Ó. Como fechar a flor magnífica. Tá bom? Beijos. Qualquer dúvida, deixa lá pra mim que eu falo com vocês.